Ai cara, eu detei esse mapa, meu deus do céu Ai que deu bom agora Passou um hotel Caralho cara, o maluco do hotel é freio Ele ta marcando esse hotel acelerinho, ele ta aqui dentro do hotel Eu comi ele, foda-se Ali cara, ta passando, moleque maluco Ai Caralho, caralho Fogo no buraco Nice shot Bombe B Fire in the hall Bomba plantada no bombe B Tava aqui, não to ligado Ah não, do base morreu, base morreu A missão foi um sucesso Achei ainda que eu tinha largado, cara O moleque travou do nada, eu dando tiro mesmo Peguei uma Caralho Caralho Paguei dois anos, cara Tem um B Não mei aqui, porta azul Ué só, cara, ele ta com medo de mim aqui Caralho Caralho, pinando também, né Ai, pinando também, né Ah, achei que ia sair, viu Tá embaixo do bombe, filho Cuidado com a bang Tem mais um aqui, cara Tem mais um bomb, cara Tem mais um bomb, cara Fogo no buraco Fogo no buraco Fire in the hall Flash bomb Questa, cara Questa, questa, questa Questa, questa Fire in the hall Ah, mano, ele não espera Eu barra cinco, cara Eu estou tentando matar um meia aqui, não tenho algo que lá A área B aí foi um sucesso Quatro Eu tento matar um meia aqui, não tenho ao que lá Isso nem sequer é uma missão É só falar o carinho. Acho que é a B, velho. É a B, é a B, é a B, é a C, é a B. Eu não vi nada a meio, cara. Não vi nada a meio. Primeirão se passa a escada. Mas tá aí. Vou comer a ponte. Vencemos. Cuidado com seus olhos. Fogo no buraco. Tá, garage, garage. Morreu. Tirei nada do rio. Ah, eu esqueço o nome das posições desse mapa velho. Ah, não entendo do porquê eu ganhei a M14, velho. Vou borrar! Tô ganhando o 4. Usar uma pílula? Bombe A. Caralho, só eu ganhei. Esse 4 foi B. Eu vou dar... Fogo no buraco! Fire no hall! Ah, dá menos 30. Quase. Ving a pombe. Factor clear. Factor clear. Factor clear. Fogo é? Dentro da parede, cara Olha isso Olha isso Caralho Eu matei os caras atrás da parede Meu Deus, velho Caralho, cara Que porra é essa? Eu tô matando atrás A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Caralho, cara Dentro da parede Eu matei os caras, velho Nunca pensei que seria tão fácil Mano, eu não sei como é que os caras vão andar no jante, cara Eu matei os caras dentro da parede, cara Meu Deus, velho Eu descobri um bug sem querer, cara Então, achei que eu ia morrer, tá ligado? Eu quase caí dentro do mapa, cara Tipo, eu fiquei metade do corpo, tá ligado? Metade, metade Eu fiquei metade, metade, cara Eu não tomei dano É um monte de treno isso Eu dei F10 aqui, viado Cuidado com a Bang Eu já é banho Ué, o time não entra, cara Caramba, eu matei o cara que passou a ultima e não entra Peguei um praço E não cuesta Eu retorno Tem dois praço entrando, entrando, entrando Na porta Fogo no buraco Não foi um sucesso O Blacklist venceu Espero o time vir pra primeira Você consegue, né? Vou jogar 100 de barra de essa bossa Tô dentro do A aqui já É, 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 é A cara da E aqui Olha a fumaça Sai do B, velho Sai do B Fogo no buraco Tem outro que vai com aqui Na esquerda Tem, tem Boa Tem outro que caminha aqui, ó Escutê Aqui embaixo que eu acho Vivo tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Embaixo que eu acho Vencemos O Global Risk venceu Opa, opa, meu ejaculado Tá precisando de TS3 Brasileiro A partir de 5 reais Conexus Roche E com meu cupom Você ainda recebe mais 20% De desconto na sua compra Link na descrição Ah, mano, mas não Não, não Não, não No Lenda No Lenda, cara Joguei Fogo no buraco Não consigo, não Fogo no buraco Já começou Já começou F1 Já tô indo F1 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 Eu vim dar um, vim dar um Eu vim dar um Eu vim dar um Dois funde B Dois funde B Passar quatro caixas eu mato Não avançou quatro caixas não Vai voltar a sala aí Caralho, passou um pouco Pô mano Miadaço, miadaço, miadaço Ah, que isso Miada Vai acabar mexendo né Vai acabar mexendo né Tem janela, janela Granada de fumaça Fogo no buraco Tem ninguém no ar Cuidado com a bang Isso cara, não Caralho Não tem nada Caralho, ninguém vira um costa né Daniel Sabia que isso aconteceu pra mim Vem olhando costa mano Ignora ataque cara, ignora ataque Tradesse Travei tudo Fumaça mesmo Ele cagou pra janela Pumba aposta no ar Tem uma janela aí Falando velho, meu contravista caiu velho velho No meu tiro não mata ninguém Granada de fumaça O cara do tiro não foi que bom né Fogo no buraco Cuidado com a bang Eu errei a granada ainda Ai meu braço coçou Flash bomb Caralho cara C4 virou um degrau Caralho cara Caralho cara C4 virou um degrau Caralho Caralho cara Caralho cara Caralho cara Caralho cara La sala aqui Na esquerda E aí Venceu! Fogo no buraco Mais um Fogo no buraco Fogo no caos Tô no capo, matei Mais um, mais um, mais um Vencemos Fogo no buraco Mais um Tô no capo, matei Mais um, mais um Mais um, mais um Venceu pra caralho assim Eu ganhei na peça Fogo no buraco Mais um, mais um Coisa aqui Cuidado com seus olhos Fogo no buraco 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 Fumaça Ah, dois meios Dois meios, eu acho Boa Vamos realizar Até... Acho que esse deve ter ido lá, eu acho Ou tá fundo no buraco, eu não sei Tá fundo no buraco Tá fundo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Cuidado com seus olhos C4 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 C3 Vencemos Vê um point Fundo A Fundo A Pio, vou ignorar esse cara aqui no B Não, tá passando não Ignorei o fundo B aqui Acho que tem dois, tem dois que não Passa uma, passa uma Boa, boa, boa Tem... Tem passado ele? Tem errado já, pô Ah, não, esse aqui é o que tava fundo B de Alph Ele tava fundo B de Alph, esse guardão Ignorei ele Deu um tiro nele, cara Ele deve tá menos 30 ou 40 aí Ah, ele largou a Barret Ele tá de AK, ele tá de AK, ele tá de AK Tá de Barret não Ele foi pô, ele foi pô Point, point de nós Meio, 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 meio Daí caiu aí pra tu, conecta e vê Foi não, ele foi conecta Vencemos Andou meio estranhando, mano Chegou o point Tô no fundo B Fundo B aqui Cuidado com seus olhos Tem nada Acho que já deu bem, cara Tem fundo A Tá não, pô Tá freando base, viu É fundo A, então Tá freando base, cara Fio, fundo B aqui, freando base Eu faço B aqui Mais um, fundo B freando base Esses são nossos inimigos? Sério? Vou fazer a brincadeira Vamos lá Granada de fumaça Fogo no buraco Cuidado com a bruma Cuidado com a bruma Cuidado com a bruma Cuidado com a bruma Caralho Pumba aposta no ar Tem um Tem um Ah, meu Na base Direito pra direita Ele foi ponte aí Fumaça mesmo Mano, dois, dois, três Fogo no buraco Granada, eu escolho você Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Granada, eu escolho você Granada de fumaça Tem um Cuidado com a bang Tá aí, tá Tá bom Caralho, esse cara me morreu. Pare, pare, pare! A missão foi um sucesso! Firehawk! Ciavo pra caralho! O pai não entra aqui em nada. Fogo no buraco! Peguei! Tem um zero. Tem um ponte também. Tem uma ponte. Tem um base na direita. Boa! Tô com um de vida, tô com um de vida. Ponte, matei, respawn, respawn, respawn! Escada, escada, escada! Fogo no buraco! Peguei! Tô indo lá, velho. Tô indo, tô indo, tô indo. Fica vivo, fica vivo aí. Granada de fumaça! Vou bangar zero aí. Cuidado com a bang! Bangado, tá bangado aí, ó. Escada, escada. Batou? Tô em escada aqui. Subiu, subiu, subiu! Matei, matei, matei. Fica vivo, só ali a zero aí. Ponte é mil. A missão foi um sucesso! Ah, o meu... Nem morreu. Tente acender que carrega rápido, mano. Dessa vez... Dessa vez, me chamo a viagem. O que é o que? Minha pistola é uma AK. Engraçar? Encontrar bando de pistola. Granada de fumaça! Cuidado com a bang! Fala, velho. É um pig novo, cara. Fala, velho. É um pig novo, cara. Falando com a minha... Unscão AK? Tô esfrutando, filho. Tic tac, tic tac! Caralho, cara. Tem um cara aqui aí. Tem um cara aqui aí. Fala, velho. Fala, velho. 60, cara. 2A, velho. 2A. Direita e esquerda, cara. Corredor e direita aí da porta. Pô, os cara tá jogando dano à vida, cara. Cruzando mira. Eu preciso que vocês tirem isso. Granada! Eu empurro você! Finge que foi ou não foi, velho. Volta, volta, volta. Vem fundo, vem fundo. Vem fundo. Vem fundo. Dá vida nessa porra, cara. Mãe de moleque ruim. Base, me deu uma. Tá avançando com ele. Uma aposta no ar! Tá bom, bando aí. Cuidado com a bang! Tô falando de vida, mano. Tô 40. Comeu, velho. Comeu, comeu. Frágil, velho. A missão foi um sucesso! A missão foi um sucesso! A gente te vi aqui, velho. Carreira! Tô com 40. Tô com 40. Tô com 40. Tô com 40. Vai entrar o hotel, cara. Vai entrar o hotel. Vai entrar o hotel. Vai entrar o hotel, outro bomba. Aí que entra o voo, velho. Outro hotel. Mano, o hotel tá me ouvindo. Dá como, velho? Tô com 40. Você consegue, né? Olha a fumaça! Cuidado com seus olhos! Fogo no buraco! Ponto! Vai, mano! Um A, dois A. Um A, dois A. Vai, dois A. Boa, boa, boa. Tem fundo aqui, joker. Vem fundo, joker. Vem fundo! Vai aí, mano. A C4 foi plantada! Abre fundo. Toma cuidado com a Nect aí, velho. Não consegue, não consegue, não consegue! Tem um... corredor, corredor menos 80! Masque! Deixa, vamos ver! Tô muito sério, vamo aí! Fatiamos! Vai lá, vai lá, vai lá! Vira a porta aqui! Vira a porta aqui! Deixa eu ficar aqui! Fio na sala! O corredor passou, o corredor passou Os caras estão fazendo um tático para entrar bomb Cachá gorda, cachá gorda Fogo no buraco O guarda é tachicado ainda Cuidado com seus olhos Cachá gorda Cachá gorda Passou o bomb Passou o bomb Embaixo, um embaixo Escada, escada Esse moleque freando aqui Olha lá, o animal ainda está freando Cara Que ruim Ele vai abrir de novo Também que eu vou dar a volta O moleque está na escadinha Acho que é a base A base nossa Tão pra base Tão pra base Tão nem na base Tão nem na base Peguei um Mais um 99 e o Konekai 99 dele Eu não posso Tudo bem Marcelo 24, 24 O Konekai O Konekai Vencemos O Global Risk venceu Tchau 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 Tchau